Vou fazer uma comparação entre os dois tipos de corrente, contínua e alternada. Vou falar para vocês sobre rede alternada trifásica, que é muito comum em indústrias e tudo mais, eu mesmo em casa, como vou apresentar para vocês. Nós vamos estudar o comportamento de alguns dispositivos eletrônicos, resistores, capacitores, editores, quando ligados em corrente alternada. Vamos ver qual é a diferença quando a gente está trabalhando com corrente contínua. Vamos estudar o fator de potência e, por último, fazer alguns cálculos de potência quando a gente utiliza corrente alternada. Tem que tomar algumas considerações, alguns cuidados. Então, começando, fazendo uma comparação entre corrente contínua e alternada. A corrente contínua, aquela que os elétrons fluem somente em uma direção, sempre no mesmo sentido, e a corrente contínua, então, ela geralmente é oriunda de baterias, de pilhas, ou a partir, então, de conversores, que convertem corrente alternada em corrente contínua. Então, como já falei, o sentido da corrente é constante. Geralmente, a corrente contínua é utilizada para circuitos eletrônicos, a principal aplicação é, talvez, corrente contínua, por causa do funcionamento do diodo, processadores e tudo mais, como vocês já devem ter estudado. E aplicações de alta potência são raras de se ver em corrente contínua. Antigamente, até tinham alguns motores de elevadores que trabalhavam, que operavam com corrente contínua, porque era a forma que tinha de controlar a velocidade dele, a posição. Hoje em dia, com o avanço de inversores de frequência, com motores de indução, é possível controlar essa velocidade e o posicionamento de forma muito mais precisa que o motor de corrente contínua sem ter o problema de desgaste de escovo e tudo mais. O outro, talvez, um problema crucial para a corrente contínua é a conversão de tensões. Então, por exemplo, se eu tenho uma tensão que está lá no nível de 12 volts, quero transformar ela a 24 volts, a, sei lá, 50 volts, qualquer valor que vocês imaginarem, esse processo aqui de converter tensão contínua para tensão contínua é complicado de fazer. Não é simples. Eu preciso, na verdade, transformar primeiro para a corrente alternada e depois a corrente alternada, através de alguns mecanismos, é possível transformar de volta para a corrente contínua. Então, tem muitas perdas, não é um negócio simples. Já então, a corrente alternada é oriunda de geradores síncronos, como eu sei que vocês já estudaram, o livro informou. Então, depois eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Então, como o nome diz, alternada é porque o sentido dos elétrons fica se alterando o tempo inteiro. Então, há uma inversão do sentido de movimentação dos elétrons a cada semiciclo. Beleza? Então, a corrente alternada é muito utilizada para aplicações de alta potência, motores de grande potência, resistores de aquecimento. Então, tudo que for alta potência, que não necessita, tanto faça corrente alternada e contínua, sempre vai trabalhar com corrente alternada. A principal vantagem da corrente alternada é a facilidade de conversão de tensão. Se eu tiver uma tensão de 120 volts, quiser transformá-la para 220, depois transformá-la para 440, isso aqui é relativamente fácil de fazer. Basta eu usar um transformador, que é um dispositivo simples, duas espiras enroladas em torno de um núcleo de ferro, e insira uma tensão de um lado, sai outra tensão do outro lado, proporcional à quantidade de espiras que tem nesses enrolamentos. Então, isso é fácil de fazer, a gente faz isso, fazem isso o tempo inteiro, nos postos e os transformadores que convertem lá 13, 5 mil volts para a tensão e trabalho da nossa rede elétrica. Então, olha só, nessa animação dá para ver, ressaltar um pouco a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Então, no primeiro circuito aqui temos uma pilha, uma bateria como fonte de tensão, então os elétrons aqui estão se deslocando pelo condutor elétrico, obviamente que fora de escala e de velocidade, eles não se movem tão rapidamente, tão longe assim, e temos uma carga elétrica aqui, que no caso é um resistor, uma lâmpada que pode ser entendida como se fosse um resistor. Então, o sentido da corrente, ou então, deixa eu botar um gráfico aqui para ver a corrente, olha só, a corrente tem sempre o mesmo valor, e é contínua, não oscila ao longo do tempo. Já na corrente alternada, observem que o sentido em que os elétrons ficam se deslocando pelo condutor, fica alterando a cada ciclo. Aqui dá para ver uma flechinha para ver o sentido dos elétrons. Então, olha só, se nós analisarmos como que a tensão e a corrente variam ao longo do tempo nesse circuito, vocês vão ver que é gerada uma onda senoidal, característica então da corrente alternada. Beleza? Então, observem que o sentido fica mudando de direção, e a potência, a intensidade da lâmpada aqui, ela fica pulsando. Então, a principal característica da corrente alternada é que a potência dela vai se disparar de forma pulsante, pulsativa. Olha só como que é gerada a corrente alternada. Aqui temos um exemplo bem simplificado de um gerador de corrente alternada. Então, temos um imã aqui, um polo norte e polo sul, e no espaço aqui, entre esses imãs, entre os polos, tem uma espira, um enrolamento de algum condutor, e fica girando dentro desse campo magnético estático. Então, à medida que esse condutor vai girando, pelas leis de indução que vocês possivelmente estudaram, a lei de Lenz, a lei de Fahre, acaba induzindo, então, uma diferença de potencial nos terminais dessa espira. E essa diferença de potencial que é girada, essa força eletromotriz girada nos terminais da espira, é proporcional, então, à intensidade do campo magnético, da força do imã que está aqui, vamos dizer assim, da corrente que está circulando por esse condutor, ao comprimento dessa espira, e ao seno do ângulo formado entre a espira e o campo magnético. Então, devido a esse movimento aqui, circular, que é feito pela espira, a tensão que é gerada aqui nos terminais, ela vai apresentar um formato senoidal, devido à natureza do movimento que essa espira está fazendo aqui. Então, a gente observa que quando o vetor normal da espira aqui está alinhado com o sentido do campo magnético, a tensão induzida é zero nos terminais, não tem indução. E a máxima tensão que é induzida é quando o vetor normal aqui está perpendicular às linhas do campo magnético. Então, a gente obtém aqui o máximo de tensão. E como essa espira fica girando, fica invertendo nesse sentido, depois, quando inverte, o valor da tensão fica invertido porque ela está encontrando as linhas do campo magnético no sentido contrário. Então, aqui a gente pode representar no eixo Y a tensão que é gerada nos terminais. Cuidem que o inglês aqui é voltage, a gente tende a traduzir para voltagem em português, mas os engenheiros eletricistas não gostam de voltagem, eles gostam fácil de tensão. Então, eu prefiro que usem tensão também. Então, a cada ciclo completo aqui no eixo X, pode observar que quando uma espira termina a volta de 360 graus, dá um giro completo dentro do campo magnético, ela, então, vai fechar um ciclo aqui da corrente alternada, tá? Uma onda senoidal perfeita. E a frequência que vai ser gerada, né? Quantas vezes essa onda aqui se repete ao longo do tempo? Ela pode ser calculada através dessa equação aqui, que leva em conta, então, o número de polos que tem nessa espira. Essa aqui, ela tem dois polos, né? A velocidade de rotação em RPM dividido por 120, né? Então, para uma espira assim, né? Que só tem um par de polos aqui, ela vai gerar, se ela rotacionar uma velocidade, né? De 60 RPM, que ela vai gerar, então, uma frequência de 60 Hz. Beleza? Então, é assim que é gerada, né? Uma corrente alternada. Beleza? Aqui tem outras animações que representam, né? Um gerador de corrente alternada. Então, observe, né? O campo magnético sempre está estático nesses casos aqui. E a espira que vai girando, né? Rotacionando e cruzando, então, cortando as linhas de campo magnético e fazendo, então, levando a indução nos terminais dessa espira. Beleza? E o formato da onda, da tensão que é gerada, se origina da natureza do movimento circular. Então, pessoal, como que a gente caracteriza uma tensão, né? Uma corrente alternada, né? Quando a gente ouve falar que a tensão da nossa tomada aqui na cidade é 220 volts. O que significa esse 220? Será que é o valor médio da corrente, da onda de tensão? Será que é esse valor aqui? O que é o 220 que tem na tomada, tá? Então, pessoal, vou mostrar pra vocês o que é logo mais, mas olha só. Se nós analisarmos um ciclo aqui, ó, da corrente alternada, tá? Ficou pro positivo, voltou pro negativo, voltou pro zero, tá? Se nós fizermos uma média dos valores, ao longo do tempo, essa média aqui vai dar igual a zero. A mesma quantidade que tem pra cima aqui no positivo tem pro negativo aqui pra baixo. Então, se os valores se anulam, a média, o valor médio de uma onda senoidal sempre é zero, tá? Então, como que tem 220 na tomada, né? O que que é o 220 que a gente tem ali? Então, o 220 é um valor eficaz dessa tensão, né? Então, o que que significa que a tensão ser 220? Significa que se eu pegar uma fonte de corrente contínua e botar nela aqui 220 volts, de corrente contínua, e ligar essa fonte aqui no resistor, mergulhado na água, isso aqui vai dissipar a mesma quantidade de energia que a minha corrente alternada vai dissipar, tá? Então, a gente diz que tem um valor eficaz, a nossa tensão aqui de 220 volts, corrente alternada, a gente diz que ela tem um valor eficaz de 220 volts, ou seja, que ela dissipa a mesma quantidade de energia que uma fonte de corrente contínua 220 volts. Esse é um dos significados do valor eficaz, tá? Uma forma de calcular isso, né? Através, então, do root mean square, do valor quadrático médio, que ele é calculado através dessa equação aqui, uma integração, tá? Então, se nós aplicarmos aqui, substituirmos o valor, né? Isso aqui, substituirmos o VDT aqui pela função senoidal, né? Por uma função senoidal característica da onda alternada e fizermos a integração aqui, fica aí como exercício para vocês, vocês vão ver que vocês vão chegar nessa resposta aqui, né? Ou seja, que o valor eficaz, né? Ou que o valor médio quadrático de uma onda senoidal é igual ao valor de pico, né? O valor de tensão máximo dividido por raiz de 2, tá? Então, o que significa isso? Que, por exemplo, na cidade de Feliz, né? Nós temos uma tensão média, né? Uma tensão eficaz de 220 volts, né? Podemos chamar de 220 volts RMS, tá? Que é uma forma de falar, né? E, pessoal, o valor de pico, né? Se nós colocarmos lá no osciloscópio, colocar na tomada e medir a onda senoidal lá, a gente vai ver que o pico aqui da tensão vai atingir 311 volts, tá? Então, é mais 311 lá em cima e menos 311 aqui embaixo, tá? Então, a rede de 220 volts, né? Ela fica oscilando de mais 311 para menos 311 volts, né? Só que o valor médio eficaz, né? Ou o valor médio quadrático, tá? Calculado através dessa equação, Ele vai ser, então, o valor de pico dividido por raiz de 2, tá? Então, isso que significa 220 volts, né? O valor médio quadrático, então, o valor eficaz, tá? Essa forma aqui de calcular, né? O valor médio, o que ele faz? Ele pega essa parte de baixo da equação aqui e transforma ela para positiva, né? Bota tanto a parte positiva quanto a negativa ao quadrado, né? Então, quando tu pega o número negativo e bota ao quadrado, ele vira positivo, né? Por isso que acaba não se anulando como a gente faz o valor médio, tá? Por isso que ele é feito assim, a raiz quadrada de um número ao quadrado, né? Por isso que dá isso aí, beleza? Então, na Feliz, aí, nós temos a tensão de pico em 311 volts e aqui em Porto Alegre, onde eu estou residindo agora, né? A tensão da tomada é 127 volts Então, o valor de pico, se eu fosse medir aqui, o valor máximo seria de 180 volts, tá? Então, o médio é 127, né? O médio eficaz E o valor de pico vai ser de 180 volts Então, olha só, pessoal O que eu estava mostrando para vocês ali é apenas uma tensão monofásica, vamos chamar assim, tá? A maioria das aplicações industriais, né? Utilizam uma rede trifásica, né? Trifásica é uma rede que vai ter 3 fases, né? Como o nome diz, tá? Então, o gerador que é utilizado para gerar esse tipo de tensão ele tem esse formato aqui assim Observe que agora o imã está girando, né? E as espiras estão estáticas, né? Isso é feito dessa forma devido à menor complexidade desse circuito, né? Se você colocar 3, um monte de espiras girando aqui tem que ter um monte de sistemas, né? De extração da tensão ali que é um pouco mais complicado Precisa escova, né? Que não é tão simples, beleza? Então, olha só, no sistema trifásico em vez de ter uma espira estática Nós temos 3 espiras, né? 3 conjuntos de espiras aqui, ó E elas estão afastadas entre si em 120 graus, tá? Como elas estão afastadas mecanicamente e fisicamente a tensão que vai ser induzida em cada uma dessas fases aqui, ó também vai estar defasada ao longo do tempo, né? Então, se nós colocarmos um com ociloscópio medindo essas 3 fases que estão sendo geradas aqui, ó vocês vão ver que cada uma vai ter todas elas vão ter o mesmo formato de onda com a mesma intensidade e tudo somente elas estão defasadas ao longo do tempo, né? Então, olha só Aqui dá pra ver melhor, ó Então, as 3 tensões são senoidais tem a mesma frequência, a mesma amplitude mas elas estão defasadas entre si em 120 graus ou seja, 1 terço de volta lá do gerador Olha aqui, tá de 90 a 210 depois aqui de 210 a 330, tá? Então, elas estão defasadas no tempo, né? em 120 graus, tá? Isso depois, pessoal por que que eles geram assim não geram as 3 em sincronia, né? Por que que não geram as 3 fases exatamente sincronizadas? Isso facilita depois lá na... pra aplicação, por exemplo pra motores de indução, né? Fica muito... tu consegue gerar um campo magnético girante, né? que fica girando dentro do motor utilizando somente bobinas estáticas, tá? Mas isso é um assunto por um outro capítulo aí, né? pra qualquer aplicação, né? da corrente... da rede trifásica, né? Também tem conversores, né? pra corrente contínua quando tem uma tensão trifásica, né? tu consegue gerar uma... uma corrente contínua com menor oscilação utilizando uma rede trifásica, tá? Então aqui, olha só, tem outro exemplo, né? um videozinho também mostrando o gerador trifásico, né? Então, observem que cada bobina, né? tá afastada, olha só estão mecanicamente afastadas em 120 graus, né? como se fosse posicionada sobre uma circunferência, né? e a tensão, então que vai ser gerada em cada uma vai ficar defasada ao longo do tempo devido à sua posição física, certo? Então, olha só o que a gente pode ver da tensão trifásica aqui, né? que enquanto uma das fases atinge o valor máximo de pico aqui, vamos analisar essa aqui, a curva verdinha as outras duas fases estão com o valor negativo e com metade do valor máximo, né? então vocês podem ver que em todos os pontos é assim aqui, quando essa fase é pretinha aqui atinge o valor de pico as outras duas estão com tensão ao contrário né? e negativo, tá? então é assim isso aqui fica se repetindo em qualquer ponto que vocês analisarem aqui quando uma está no mínimo as outras duas estão na metade do máximo tá? é uma das características da rede trifásica, tá? a gente pode chamar cada uma dessas fases que é gerada é só nós analisarmos aqui, ó olha só nesse gerador olha, saem três fios desse gerador tá? cada um fio desses aqui vai ser uma fase, né? vai ser uma tensão das fases que estão sendo geradas, tá? e aqui a combinação de todos está gerando o neutro então cada uma dessas fases aqui cada fiozinho que sai lá do gerador recebe um nome, né? pode ser L1, L2 e L3, tá? ou pode ser então RST, né? cada fase é chamada de uma letra na sequência do alfabeto, tá? as duas formas aparecem bastante se eu não me engano na NBR aqui no Brasil tem que ser RST, tá? se eu não me engano então olha só, pessoal características da rede trifásica muito importantes, tá? se vocês pegarem lá um motor trifásico e quiserem colocar na tomada vocês vão ver que a tomada ela tem assim, ó ou quatro ou cinco pinos tá? então olha só numa tomada que tem quatro pinos por exemplo cada um desses pinos superiores aqui, ó vai corresponder a uma fase que o motor tem que ser conectado tá? então L1 vai ser na fase 1 L2 na fase 2 e na outra L3 aqui na fase 3, tá? e o pino maior que tem nessa tomada aqui ele corresponde ao terra, né? o terra é um fio que está enterrado na terra e ele serve para absorver alguma descarga elétrica que ocorra no motor ele serve como proteção, né? os eletrotécnicos chamam como proteção o fio terra beleza? ou ainda, pessoal numa rede numa tomada assim que tem quatro cinco pinos, né? o maior usando de todos continua sendo terra para fazer o aterramento só que o outro que vai existir aqui vai ser o fio de neutro um fio sem tensão que na prática é igual ao terra mas tem outra finalidade depois eu falo para vocês o que é o neutro então vai ter as três fases um neutro e um terra só para vocês entenderem olha só, pessoal ainda feliz se vocês forem lá no laboratório de engenharia que foram lá fazer quem não fez ainda no laboratório 1 e 2 comigo se nós pegarmos um multímetro e medirmos aqui a tensão entre duas fases quaisquer aqui posso pegar entre essa fase aqui L1, L2 L2, L3 qualquer uma combinação dessas aqui opa fiz um símbolo colocar um voltímetro aqui nós vamos medir a tensão de 380 volts entre qualquer uma das fases vai dar 380 volts se eu pegar agora o multímetro e colocar entre qualquer uma dessas fases aqui e com o terra se eu pegar aqui por exemplo L1 e L2 L1 e terra a tensão que a gente vai medir vai ser de 220 volts se eu pegar L3 com terra aqui a tensão também vai ser 220 volts se eu pegar L2 com terra sempre vai ser 220 volts então observem pessoal que a relação entre essas duas tensões ou seja uma tensão entre as fases ou uma tensão entre fase neutro essa aqui a gente pode chamar uma tensão trifásica e essa aqui uma tensão monofásica que é só com uma fase então elas se relacionam com raiz de 3 a relação entre elas é raiz de 3 então a tensão trifásica vocês podem ver que 380 volts ele corresponde a raiz de 3 vezes 220 volts aqui em Porto Alegre pessoal se eu fizer esse mesmo experimento aqui se eu medir entre uma fase e outra eu vou observar 220 volts entre qualquer uma das fases e se eu medir entre uma fase qualquer e o terra ou neutro a tensão que eu vou observar vai ser de 127 volts e a relação entre essas duas tensões aqui vale raiz de 3 também elas se relacionam por raiz de 3 então o pico da onda senoidal com o valor médio raiz de 2 e a relação entre tensão trifásica e monofásica vale raiz de 3 tem duas raízes envolvidas na corrente alternada certo? por que cada cidade tem um valor de tensão diferente? é por questão histórica antigamente quando construíram fizeram tudo em 220 e 127 e aí as cidades novas já viram que é mais vantajoso fazer com 220 consome menos corrente então foi as cidades mais novas não capitais sempre são 220 e 380 e as capitais mais antigas são 220 e 127 então uma das formas de representar as tensões de uma rede trifásica vai ser assim 220 e 380 e aqui em Porto Alegre é 220 as duas opções que tem aqui 220 e 127 significa ter uma tensão monofásica e tensão trifásica entre fases e uma fase neutro fase terra se vocês olharem aqui pessoal olha só no gráfico aqui voltando no slide no gráfico da rede trifásica observe que se eu medir o valor de uma fase com o terra o terra ele tem 0 volts o terra seria uma linha que está aqui exatamente sobre o eixo x então o valor que eu meço entre uma fase e terra corresponde a essa altura aqui não é bem exata essa altura porque essa altura aqui o valor de pico o multímetro ele mede o valor eficaz então ele vai medir lá os 220 volts e agora quando eu meço entre uma fase e outra na verdade eu estou medindo essa diferença aqui entre um valor no momento qualquer aqui vai ser a diferença entre esse ponto e esse aqui sempre a diferença aqui e essa diferença ela vai ser maior do que a diferença entre uma fase e o neutro então sempre quando eu estou medindo uma tensão entre fases vai ser maior do que a tensão que eu estou medindo entre fase e terra fase neutro neutro também tem zero volts ele não tem tensão só que se vocês medirem isso aqui olharem pelo gráfico aqui eu até ressaltou antes é importante olha só a diferença entre o pico aqui e isso aqui dá mais que 380 volts vai dar 400 e pouco mas lembre então que os equipamentos eles medem a tensão eficaz e não o valor de pico beleza? então aí na rede trifásica temos que medir temos dois tipos de tensão 220 e 380 que se relacionam por raiz de 3 pessoal e olha só diferentemente da corrente contínua lá em que nós tínhamos um positivo e um negativo lá numa fonte aqui na corrente alternada você já deve ter visto isso a gente não tem positivo e negativo na verdade tem e eles ficam trocando de posição 120 vezes por segundo a hora está positivo a hora está negativo então não tem sentido falar mas o que acontece ali no sistema de transmissão de corrente alternada nós temos aqui o gerador na usina na Itaipu sei lá onde e ela transmite então aqui está saindo uma fase dela e essa fase viaja vários quilômetros até chegar na nossa residência onde está conectado numa carga elétrica no nosso chuveiro lá por exemplo só que olha só para fechar esse circuito precisa ter um condutor que vai sair dessa carga que vai voltar lá para o gerador não sei o que eu fiz aqui tive elegendo nem sei como fazer isso eu tive então precisa ter um fio aqui para fechar o circuito elétrico só que pessoal isso aqui é muito caro de fazer imagina vou ter que gastar milhares de reais para colocar um condutor para ir e o condutor para voltar então na verdade na rede elétrica na distribuição do corrente alternada não tem esse fio aqui debaixo deixa eu apagar ele aqui esse fio é inexistente o que eles fazem para fechar o circuito o que eles fazem eles conectam o gerador lá na usina na terra literalmente eles pegam um pedaço de metal enterram ele e conectam uma das saídas do gerador nesse fio que está enterrado e na nossa casa o negativo vamos chamar assim está errado mas vamos chamar assim para entender ele vem da terra também então ali no poste tem um aterramento tem um pedaço uma barra de cobre que fica enterrado ali no pé do poste e sai um fiozinho que vai ser vida e neutro por onde que vai fechar então o circuito aqui então os elétrons eles vão fluir aqui por dentro do condutor elétrico e vão voltar para a usina ao vir de volta como o sentido fica oscilando por dentro da terra por baixo da terra mesmo então a terra vai servir como se fosse um condutor de eletricidade que por sinal a terra é um bom condutor de eletricidade então o circuito é fechado pela terra mesmo então pessoal esse fio que vem energizado lá da usina ele é chamado de fase por onde que está vindo então quando vai puxar vai empurrar os elétrons da fiação e para fechar o circuito esse fio que vem a partir do aterramento a gente vai chamar ele de neutro que o neutro ele não tem tensão nenhuma na verdade ele tem 0V então ele vai servir aqui só para fechar o circuito elétrico e obviamente se a gente bota a mão na terra a gente não toma um choque ele não tem tensão nenhuma então a tensão vem aqui do fase e o L1 L2 L3 que é chamado aqui eu vendo em inglês que as fases em inglês são chamadas de live o fio que tem tensão é chamado de live então quando a gente está trabalhando com corrente alternada na tomada da nossa casa um pino vai ser o fase e outro pino aqui vai ser o neutro e esse pino que tem no meio aqui é o terra que ele serve para proteger nós de tomar um choque então a corrente elétrica ela circula entre fase e neutro e o neutro ele corresponde a um condutor elétrico que viaja por dentro da terra certo? então temos que tomar esse cuidado não tem positivo e negativo mas sim fase e neutro pessoal no circuito trifásico então nós podemos ligar uma carga elétrica basicamente de duas formas principais nós podemos ligar ela em estrela ou podemos ligar essa carga em triângulo ou delta então olha só imagina que nós temos três resistores e nós temos para o aquecimento de alguma coisa ou mesmo as bobinas do motor e nós temos que ligar ela na rede trifásica então na forma estrela olha só a extremidade de cada carga que a gente pode chamar aqui de uma resistência para vocês imaginarem cada extremidade então fica ligada nas fases isso aqui vai lá para a tomada e liga lá no gerador sairia assim e o ponto de encontro entre todas as outras aqui ele vai ter exatamente zero volts aqui pode botar o dedo que não toma short então essa aqui é a ligação estrela e na ligação triângulo ou delta cada carga elétrica aqui vamos imaginar que fosse um resistor essas cargas vão ficar ligadas diretamente às duas extremidades em uma fase e em outra fase então são esses dois tipos mais comuns que vem de ligação estrela-triângulo a famosa ligação estrela-triângulo então vamos analisar aqui uma carga quando está ligada em estrela olha só a corrente que vai circular aqui entre uma fase e outra para quando ela sair por exemplo aqui a corrente que estiver entrando por L2 e saindo aqui por L1 olha só o que vai acontecer essa corrente vai atravessar duas resistências então como a tensão a corrente atravessa uma resistência vai ter uma queda de tensão então a tensão que vai ser observada em cada carga aqui vamos supor a inafeliz seria 220 volts então cada carga aqui vai estar ligada 220 volts numa ligação estrela já na ligação delta olha só a corrente que está entrando por aqui vai atravessar somente uma resistência então essa resistência aqui vai estar exposta à tensão trifás vai estar exposta à tensão de 380 volts então quando a gente liga as cargas em estrela cada carga vai estar recebendo uma tensão raiz de 3 vezes menor do que na ligação em triângulo e por consequência a potência consumida também vai ser menor então essa mudança de ligação pode ser feita por exemplo para fazer a partida do motor elétrico quando nós pegamos um motor elétrico de grandes dimensões no momento que a gente parte ele arranca ele ele dá um pico de corrente que muitas vezes chega a 10, 12 vezes a corrente nominal do trabalho dele então para tentar reduzir essa corrente de arranque que dá uma bagunça na rede elétrica o motor elétrico é ligado inicialmente em ligação estrela então cada bobina vai ser submetida a 220 volts e após o motor embalar eles trocam para a tensão eles fazem um chaveamento lá com uma série de contatoras e dispositivos daí liga o motor em 380 então ele arranca com uma tensão de 220 depois que o motor embala ou atinge uma fração da sua velocidade nominal essa tensão é transformada para 380 pela mudança da conexão e aí o motor continua trabalhando então com isso é possível reduzir a corrente que é consumida no arranque do motor é um exemplo da aplicação da ligação estrela-triângulo então sempre quando for ligar um dispositivo trifásico vai ter que fazer alguma dessas duas ligações não tem escapatória então saiba quando liga em estrela a tensão vai ser menor e quando liga em delta a tensão para cada carga vai ser maior então na verdade essa ligação estrela seria a mesma coisa que ligar fase e neutro está ligando como se fosse uma tensão monofásica visto que o ponto central aqui equivale ao neutro nessa ligação temos que estudar então a carga o comportamento de capacitores e indutores em corrente contínua e depois esses dispositivos ligados em corrente alternada para isso eu vou mudar a tela aqui para uma simulação que eu tenho aqui então vejam só nesse circuito aqui eu tenho uma fonte de tensão aqui tem uma bateria e ela está conectada então paralelo a um resistor a um capacitor e a um indutor então olha só e com esses dispositivos aqui eu consigo medir como que a corrente e a tensão se comportam ao longo do tempo então primeiramente vamos ver o que acontece aqui com o resistor então olha só no momento que eu fechar esse contato aqui o que vai acontecer instantaneamente a corrente vai atingir seu valor máximo e a tensão vai atingir o valor máximo dos terminais do resistor quando eu fecho esse disjuntor instantaneamente a corrente atinge seu valor máximo e a tensão atinge seu valor máximo beleza agora se eu analisar um capacitor esse comportamento aqui vai ser um pouco diferente olha só inicialmente pessoal eu tenho um capacitor descarregado lembrando que um capacitor ele consiste em dois condutores separados por um espaço preenchido por um dielétrico por um meio não condutor então inicialmente não tem cargas elétricas ou seja, as cargas elétricas nas duas placas do capacitor são iguais ou seja, a diferença de tensão diferença de potencial entre os terminais do condutor é igual a zero no momento que eu fechar aqui o circuito olha só a tensão vai demorar um determinado tempo para atingir seu máximo e a corrente observem o que acontece com a corrente ela tem um comportamento inverso no momento que eu fecho o circuito a corrente que circula pelo capacitor atinge seu valor máximo e à medida que o capacitor vai carregando vai ficando cheio de cargas elétricas essa corrente vai diminuindo porque as cargas elétricas que estão aqui nas placas vão repelindo os elétricos que estão tentando entrar aqui que estão vindo do condutor então por isso que a corrente vai diminuindo já a tensão no momento inicial onde não tinha diferença de carga entre as placas a tensão era zero e à medida que foi um lado foi ficando mais negativo que o outro foi criando uma diferença de tensão eu quero que vocês vejam aqui que num capacitor a tensão a corrente ocorre antes da tensão então primeiro ocorre o pico de corrente porque o capacitor está descarregado a corrente consegue entrar com facilidade e depois ocorre o máximo de tensão ou seja a corrente ela é adiantada da tensão no capacitor é temporalmente adiantada da tensão no capacitor certo? então olha só agora vamos analisar um indutor o que é um indutor? ou uma bobina? um indutor é um fio um condutor metálico que fica enrolado na forma de uma espira para concentrar o campo magnético e geralmente no espaço interior aqui tem um material que seja um bom condutor de campo magnético geralmente uma liga de ferro com silício que ele conduz bem as linhas de campo magnético então olha só o que a gente vai observar pessoal o indutor ele vai ter um comportamento inverso ao capacitor quando o circuito está aberto aqui a diferença de tensão entre os dois terminais é zero e a corrente é zero obviamente o circuito está aberto no momento que eu fecho aqui olha o que vai acontecer a corrente vai começar a aumentar devagarinho até atingir seu valor máximo e a tensão ela começa com o valor máximo e decai a zero então vejam que no indutor a tensão ocorre primeiro que a corrente ou seja a corrente está atrasada com relação à tensão isso lá se deve à forma que um capacitor que um indutor funciona ele sempre se opõe à variação de corrente então se não tem corrente fluindo ele quer continuar que não tenha corrente fluindo mas à medida que a corrente começa a fluir através dele ele vai criando uma força de indução contrária que vai tentar diminuir a corrente que está passando o comportamento meio maluco mas o importante aqui é que ocorre primeiro a tensão primeiro temos um pico de tensão e depois vai ter o seu pico de corrente vai ter o máximo de corrente ou seja então no indutor a corrente está atrasada da tensão beleza? isso quando ligada em uma fonte contínua vamos observar agora pessoal eu pego aqui um circuito puramente resistivo o que é esse meu circuito? tem uma fonte de tensão alternada como se fosse a tomada da nossa casa conectada a um resistor então olha só o que vai acontecer e aqui tem um disjuntor um contato que está fechado então olha só se nós colocarmos um medidor de tensão e de corrente nesse circuito vocês vão observar que obviamente a corrente e a tensão vão ficar oscilando ao longo do tempo mas observem que elas estão completamente sincronizadas o pico da tensão e da corrente ocorre exatamente ao mesmo tempo observem aqui quando eu superponho os dois gráficos então a gente pode dizer que a tensão e a corrente estão em fase porque eles estão sincronizados não há uma defasagem temporal entre essas duas ondas isso então com um circuito puramente resistivo observem agora o que acontece quando eu troco esse resistor por um capacitor aqui no circuito olha só o circuito é bem parecido tem uma fonte de corrente alternada conectada agora a um capacitor e esse resistor que está aqui é só para limitar a corrente que está circulando pelo circuito então olha só o que acontece a corrente e a tensão já não estão mais sincronizadas por aquele motivo que eu mostrei para vocês aqui no primeiro circuito primeiro eu preciso passar a corrente elétrica pelo capacitor para então ele criar uma diferença de tensão entre seus terminais então aqui quando a gente liga a corrente alternada que ela fica o tempo inteiro carregando e descarregando esse capacitor aqui a corrente ela sempre vai ficar adiantada com relação a tensão observe aqui para um determinado tempo olha só o pico de corrente aqui aconteceu antes do pico de tensão que foi ocorrer só aqui em cima então a gente diz que em um circuito puramente capacitivo como esse caso aqui a corrente ela está adiantada da tensão o pico da corrente ocorre antes do pico da tensão é porque precisa passar a corrente elétrica pelo capacitor antes dele criar uma diferença de tensão entre os seus terminais primeiro precisa entrar a carga elétrica nele para criar a diferença de potencial por isso que ela é adiantada já em um circuito indutivo vejam o que acontece o comportamento é oposto olha só a corrente ela vai ficar o máximo de corrente ocorre depois do máximo de tensão então se nós analisarmos um momento qualquer do gráfico aqui olha só primeiro a tensão atinge seu pico atinge seu valor máximo e 90 graus depois um quarto do ciclo depois a corrente vai estar atingindo seu valor máximo então a gente vai dizer que a corrente está atrasada com relação a tensão a onda da tensão é sempre a referência aqui na elétrica então a gente sempre compara com ela você está atrasada ou adiantada com relação a tensão então o máximo de corrente aparece sempre depois do máximo de tensão no circuito indutivo então resumindo no circuito capacitivo a corrente é adiantada e no circuito indutivo de corrente alternada a corrente fica atrasada com relação a tensão então olha só aqui tem um resumão de tudo que eu falei para vocês um circuito puramente resistivo conectado a uma fonte de tensão alternada puramente resistivo significa que ele é composto somente por resistores então a tensão e a corrente estão em fase isso significa que elas estão sincronizadas ao longo do tempo os máximos e os mínimos ocorrem ao mesmo tempo a gente diz que a diferença de fase entre elas é igual a zero a onda senoidal da corrente e a tensão elas ocorrem exatamente ao mesmo tempo então não tem uma diferença temporal ou angular entre elas já no circuito puramente capacitivo tem um capacitor ligado na tensão aqui a corrente ela vai ficar adiantada com relação a tensão ou seja a gente vai dizer que a fase dela é menos 90 graus a corrente vai ficar 90 graus à frente da tensão ela vai correr um quarto de ciclo 90 é um quarto de 360 então ela corre um quarto de ciclo antes que a tensão e no circuito puramente indutivo temos um indutor conectado aqui uma bobina a corrente então ela fica atrasada em mais 90 graus um quarto de ciclo com relação à tensão então o indutor que ele é todo enroladinho ele demora a corrente demora para ocorrer então ela fica enrolada então é só lembrar que no indutor que é enroladinho a corrente fica atrasada se atrasa essa é uma dica boa então olha só pessoal uma medida uma forma de medir essa diferença essa dessincronização entre a onda de corrente de tensão que ocorre em circuitos é através então do fator de potência o fp aqui o fp o fator de potência é calculado dessa forma aqui através calculando o cosseno do ângulo de defasagem entre essas duas tensões entre a onda de tensão e a onda de corrente então se nós deixa eu fazer um desenho aqui se nós pegarmos um determinado circuito aqui nossa estou torto aqui minha mesa está fora de esquadro então nós temos um determinado circuito então a diferença de ângulo que tem aqui entre a corrente e tensão essa diferença que vai ter aqui entre os valores vai ser chamada de φ então quando o circuito é puramente resistivo ou seja a corrente e a tensão estão completamente em fase estão sincronizadas o ângulo aqui gerado vai ser igual a zero o valor de φ vai ser igual a zero graus logo o cosseno de zero vale um então o fator de potência para um circuito puramente resistivo é igual a um já no circuito puramente capacitivo ou indutivo ou seja aquele circuito formado somente por um desses dois tipos de componentes aqui a corrente e a tensão vão estar em defasadas em 90 graus ou para mais ou para menos dependendo se é um capacitor ou se é um indutor se nós fizermos o cosseno de 90 graus vale zero então o fator de potência para um circuito puramente capacitivo ou indutivo vai valer zero e um circuito misto então pessoal composto por uma parte de capacitor uma parte de indutor resistores como são os circuitos que a gente encontra no nosso dia a dia por exemplo o motor a gente pode entender o motor elétrico como se fosse um circuito composto por um indutor e por um resistor uma fonte de tensão que a gente coloca na tomada para carregar o celular ela é composta por capacitores por indutores e resistores então uma combinação desses dispositivos então nesse caso aqui nesse circuito misto o fator de potência pode variar entre zero e um dependendo do tipo da quantidade do impacto da capacitância que eu falava para vocês beleza? então o fator de potência é uma medida da desincronização entre a fase entre a tensão e a corrente se o fator de potência um está perfeitamente sincronizado se o fator de potência zero então um quarto do ciclo desincronizado as duas ondas beleza? esse é o significado então de fator de potência quando vocês trabalharam lá com circuitos de corrente contínua vocês tinham lá uma pilha conectada ao resistor então olha só nesse circuito aqui a oposição a passagem da corrente elétrica através desse circuito é uma fonte aqui com tensão V ela era calculada através da lei de Ohm que vocês utilizaram então a tensão é proporcional à resistência vezes a corrente então a resistência de um circuito em corrente contínua ele mede quanto que esse circuito se opõe à passagem da corrente elétrica quanto maior a resistência maior a oposição à passagem da corrente elétrica se a gente substituir pessoal essa fonte de tensão contínua aqui por uma fonte de corrente alternada a gente não pode falar somente de resistência a resistência ela vai ser uma parte da oposição oferecida pelo circuito à passagem da corrente elétrica então na verdade a resistência a passagem da corrente elétrica em um circuito de corrente elétrica alternada é chamado de impedância ele recebe um outro nome então a impedância é uma medida da oposição que o circuito oferece à passagem da corrente elétrica quanto maior a impedância de alguma coisa menos a corrente elétrica vai passar e a impedância pessoal então ela é dividida em duas partes ela é composta por dois termos pela resistência que é a resistência normal que vocês já estudaram lá da lei de Ohm mas também um pedaço dela se chama reatância que a reatância então ela vai ser vamos dizer assim uma resistência à passagem da corrente elétrica oferecida por um indutor ou por um capacitor conectado no circuito então um indutor e um capacitor eles vão se opor à passagem da corrente elétrica da mesma forma que um resistor também se opõe à passagem da corrente elétrica só que essa oposição ela recebe um outro nome ela se chama reatância então pessoal para um indutor e para um capacitor nós calculamos a reatância dessa forma aqui então para um indutor a reatância vamos dizer assim a resistência oferecida pelo indutor ela é calculada dessa forma 2π vezes a frequência da operação vezes o valor da indutância que é a quantidade de medida pelo número de espiras pelo diâmetro e tudo mais que é medida em Enk e o capacitor então a resistência à passagem da corrente elétrica alternada através de um capacitor é calculada dessa forma aqui 2πf de frequência vezes a capacitância a quantidade de carga que um capacitor consegue armazenar então pessoal o valor da impedância que é a resistência para a corrente alternada ela tem essa equação aqui nós temos um pedaço aqui que é a resistência aquela oferecida por resistores normais mas também temos a reatância que é a posição causada pelos indutores e capacitores então nós temos só que elas se somam dessa forma aqui a reatância do indutor menos a reatância do capacitor porque uma tem um comportamento oposto da outra como o indutor atrasa a corrente o capacitor adianta então é possível sintonizar o tamanho desse capacitor e desse indutor para que eles se anulem completamente essa reatância que até suma por isso que tem um valor negativo aqui de subtração entre os dois valores isso se chama ressonância mas daí fica para um outro capítulo e olha só se vocês olharem aqui essa equação aqui para a reatância pessoal vocês vão ver que tem um j perdido aqui esse j não é uma variável mas sim está indicando que a reatância é um número complexo então o valor a parte real aqui da reatância corresponde à resistência a resistência aquela que vocês estão habituados e a parte imaginária aqui que está multiplicando o j ela corresponde à reatância então isso aqui não tem nada a ver com raiz de menos um do número complexo que a gente é habituado mas só a forma de trabalhar com números complexos que fica mais fácil de utilizar a matemática complexa para resolver problemas de eletricidade beleza? então a resistência total a posição a passagem da corrente elétrica é medida pela impedância e a impedância então é composta pela resistência e pela reatância então pessoal a lei de Ohm continua válida para a impedância olha só vocês utilizavam lá em corrente contínua V igual a Ri aqui a gente vai substituir o R por Z claro que vai ter uma matemática um pouco diferente mas a lógica é mesmo então a lei de Ohm continua válida a corrente é inversamente proporcional à impedância quanto maior a impedância menor a corrente que circula por um circuito pessoal olha só que interessante o indutor você já deve ter estudado mas o indutor na verdade nada mais é do que um fio enrolado mas continua sendo um fio se nós ligarmos esse indutor aqui numa pilha esse indutor aqui vai se comportar como se fosse um curto circuito porque olha só ele é somente um fio o fio oferece uma resistência mínima à passagem da corrente elétrica então a corrente que vai circular por esse circuito vai tender ao infinito o que vai limitar vai ser a resistência que vai ter da fonte interna da fonte ou da própria do material já que não é um supercondutor então se nós ligarmos um indutor em corrente contínua ele se comporta como um curto circuito no entanto se eu ligar esse indutor esse mesmo indutor aqui ligar ele na tomada na corrente alternada aqui ele não se comporta como um curto circuito ele vai oferecer uma passagem uma resistência à passagem da corrente elétrica da tomada ele não se comporta como um curto circuito porque ele vai se opor à variação da corrente elétrica devido às propriedades do indutor e isso então vai limitar o valor da corrente elétrica que passa por ele da mesma forma um capacitor aqui se eu botar um capacitor no lugar do indutor não é um curto circuito ele vai oferecer uma passagem a essa corrente elétrica então pessoal olha só vamos imaginar aqui um exemplo para você temos aqui a nossa tomada a tomada tem uma tensão eficaz de 220 volts e opera com uma frequência de 60 hertz nós podemos ligar ela no indutor que tem uma reatância aqui de 40 ohms a reatância essa aqui que eu falei para vocês a unidade dela também é ohms da mesma forma que a resistência até porque a gente está somando dois termos aqui em uma equação tem que ter a mesma unidade então a reatância tem a unidade de ohms então se eu der esse circuito aqui para vocês como a gente pode saber qual a corrente que vai circular através dele então para calcular a corrente que vai circular através desse circuito aqui temos que aplicar a lei de ohms como a gente já viu só que em vez da resistência a gente vai utilizar a reatância a impedância aqui e a impedância é o número complexo então tem que fazer um pouco de matemática complexa aqui transformar isso aqui para um fasor na verdade o fasor é um vetor que fica girando no sentido do anti-horário e o módulo desse vetor corresponde a esse valor aqui e o 90 graus no ângulo aqui corresponde ao ângulo que ele faz com o eixo real então a gente consegue aqui fazer um pouco de matemática não é complexa a matemática apesar de ser um número complexo são operações simples mas então resolvendo aqui a lei de ohms para esse número complexo a gente chega a esse valor aqui ou seja a corrente que vai circular através desse circuito aqui vai ser 5,5 amperes olha só não vai ser um curto-circuito vai passar 5,5 amperes através desse circuito aqui e olha só e esse ângulo que a gente tem aqui nessa coordenada polar está indicando que a corrente vai estar atrasada em 90 graus com relação à tensão a corrente vai ficar defasada porque vai ser um circuito puramente indutivo só tem um resistor então isso aqui é um exemplo de aplicação da impedância para um circuito de corrente alternada para determinar qual que é a corrente que vai passar através desse circuito então olha só pessoal analisando aqui a gente pode entender a reatância como se fosse a resistência vou colocar entre aspas aqui porque não é bem resistência resistência só tem sentido em corrente contínua ou para resistores mas então ela teria o mesmo significado que a resistência então vejamos aqui para o indutor o indutor que é uma bobinazinha então ela é calculada dessa forma aqui então vejo que a reatância ela é diretamente proporcional à frequência da operação do indutor então quanto maior for a frequência da operação do indutor da corrente alternada que está sendo colocada ali maior vai ser o valor da reatância sendo diretamente proporcionais logo maior vai ser o valor da impedância resultante e menor vai ser a corrente que vai circular pelo circuito elétrico então dependendo da frequência se a frequência for suficientemente alta o indutor vai se opor tanto à variação de corrente que ele vai se comportar como se fosse um circuito aberto então se a frequência for muito alta se eu ligar um circuito assim não vai passar a corrente elétrica a corrente elétrica vai ser praticamente igual a zero porque ele se opõe tanto à variação que a corrente nem passa então essa é uma propriedade dos indutores e já quando a frequência se aproxima de zero se eu colocar zero aqui a reatância fica igual a zero e isso aqui vira um curto de circuito como é o caso na corrente contínua que a frequência é igual a zero já um capacitor pessoal se nós analisarmos a equação aqui da reatância de um capacitor vejam que é oposto quanto maior for a frequência da operação de um capacitor menor vai ser o valor da reatância menor vai ser a resistência desse capacitor vamos dizer assim então a medida que eu aumento a frequência da operação do capacitor a reatância e a impedância vão diminuir e a corrente que vai passar através desse capacitor vai tender ao infinito então olha só se eu tiver um circuito aqui composto por um capacitor em corrente alternada e essa frequência for suficientemente alta esse capacitor aqui pode se comportar como se fosse um curto circuito a corrente não passa através dele mas daria para entender como se não tivesse um capacitor aqui e fosse simplesmente um condutor ele se comporta como se fosse um dispositivo com resistência igual a zero e fecha um curto circuito então para altas frequências um capacitor se comporta como um curto circuito já um indutor se comporta como um circuito aberto eu só quis mostrar o significado dessas reatâncias para vocês quando a gente tem um circuito e esse circuito ele é composto por indutores e capacitores e resistores a gente vai ter mais de um tipo de potência porque olha só vejamos o primeiro caso aqui de um circuito puramente resistivo um circuito que só tem um resistor conectado aqui na fonte de corrente alternada então toda a corrente que estiver passando aqui através desse circuito vai ser utilizada aqui no resistor pelo efeito joule para dissipar a potência então toda a potência que vai ser dissipada vai ser devido ao efeito joule e então a gente vai chamar essa potência dissipada através do efeito joule consumida através chamada de potência ativa já pessoal se nós trocarmos esse resistor aqui por um capacitor olha só troquei por um capacitor olha o que vai acontecer no ciclo positivo da onda o que vai acontecer o capacitor vai se carregar ele vai carregar os elétrons vão entrar aqui vão ficar com carga negativa aqui e aqui vão ficar com carga positiva no ciclo seguinte onde a tensão fica invertida o que vai acontecer a carga elétrica que estava nesse lado do capacitor aqui vai ser devolvida de volta aqui para a fonte tá então pessoal olha só num ciclo da onda o capacitor se carrega no outro ciclo o capacitor se descarrega então vocês estão vendo que ou seja deu para entender assim que no ciclo positivo o capacitor absorve a energia da rede e no ciclo negativo o capacitor devolve a energia para a rede elétrica ou seja ele não transforma essa corrente que está circulando aqui para descarregar ele em nada de útil essa corrente é apenas utilizada para criar o campo elétrico dentro do capacitor então da mesma forma se eu trocar aqui por um indutor se eu trocar o capacitor aqui por um indutor esse comportamento aqui vai ser bem semelhante então no ciclo positivo a corrente elétrica vai ser utilizada para carregar para criar o campo magnético que vai ficar aqui e no outro ciclo esse campo magnético que foi criado ele vai ser consumido para induzir corrente e devolver para a fonte devolver energia para a fonte então o indutor ele vai ser carregado num ciclo da onda e vai ser descarregado ele vai devolver energia no outro ciclo da onda então está vendo vai estar circulando corrente elétrica por aqui para carregar e descarregar esse indutor como a gente viu aqui que circula a corrente elétrica mas essa corrente elétrica não vai gerar nenhuma potência útil porque ela vai ser consumida e devolvida a rede então essa potência pessoal essa energia que a gasta para carregar e descarregar um capacitor ou um indutor ou então essa energia armazenada num capacitor e devolvida num outro ciclo é chamada de potência reativa então a potência ativa é aquela energia útil que é dissipada no circuito elétrico e a potência reativa vai ser aquela consumida que vai ser somente armazenada e devolvida a fonte ela não é dissipada nesse processo mas no entanto ela consome a corrente elétrica para ocorrer então na verdade ela não é uma perda ela é só um tipo de potência que é absorvida e devolvida aqui que eu falei para vocês esse que carrega no ciclo positivo e no negativo não é bem assim ele vai carregar num semiciclo aqui e vai descarregar num outro semiciclo aqui então ele faz uma pequena correção mas só para pegar a ideia do que acontece então a potência ativa é aquela dissipada por resistores e a potência reativa é aquela potência que é consumida por capacitores ou indutores e é absorvida e devolvida a fonte a cada ciclo ou seja ela não tem um consumo dela então olha só pessoal então nós temos a potência ativa aqui que ela recebe a letra P chamada de potência P e a potência reativa é chamada de Q então a potência ativa ela é calculada dessa forma aqui corrente vezes tensão vezes o cosseno do ângulo entre a corrente e a tensão ou seja no circuito puramente irresistível esse cosseno de Φ aqui vale 1 então ela vai ser igual a potência ativa vai ser igual a corrente vezes tensão como que vocês calcularam e a potência ativa então ela tem unidades de watts como vocês já calcularam também já a potência reativa pessoal ela é calculada dessa forma aqui então é tensão vezes corrente esses valores aqui grandezas medidas com multímetro lá no circuito vezes o seno de Φ o seno do ângulo entre a corrente e a tensão que para um circuito puramente capacitivo isso aqui vale 1 então daria a corrente vezes tensão só e a unidade então para a potência reativa é volt volt-ampere que é volt vezes ampere e vai um Rzinho embaixo aqui de reativo e pessoal o resultante de tudo isso aqui é chamada de potência aparente ou potência total que ela é um somatório quadrático da potência ativa com a reativa isso aqui se origina lá de um triângulo de potências na verdade a potência reativa ela é um número imaginário e a potência ativa é um número real e a potência aparente aqui é a hipotenusa desse triângulo aqui então aplicando o Pitágoras a gente chega a essa equação aqui para calcular a potência aparente então ela é uma combinação dessa forma aqui e a unidade da potência aparente ou a total é dada em volt vezes ampere VA vocês devem ter visto muitas vezes um transformador e ah vou comprar um transformador vocês compram ele ah eu quero um transformador de 10kVA então é volt ampere a unidade aqui de potência total depois eu posso explicar porque eles não usam watts para o transformador então temos esses três tipos de potência potência aparente ativa e reativa potência ativa então é dissipada por capacitores potência reativa é aquela potência consumida e devolvida à rede por indutores e capacitores e a potência aparente então é o resultante de tudo isso aí beleza então olha só pessoal a potência ativa ela pode ser calculada dessa forma aqui tensão ao quadrado dividido pela resistência como vocês já viram fazendo ou então resistência vezes corrente ao quadrado como vocês já estudaram não muda e a potência reativa então é calculada dessa forma aqui tensão dividida pela resultante da reatância ou seja a reatância do minutor menos a do capacitor então olha só pessoal o fator de potência que era o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente ele também aparece aqui fazendo se eu dividir a potência ativa do circuito pela potência total aparente olha só vai dar o mesmo valor vai dar o mesmo cosseno do ângulo é outra forma de calcular então olha só a potência ativa do circuito aquela que vai ser dissipada ela pode ser calculada dessa forma aqui potência total vezes cosseno do ângulo como já mostrei para vocês lá antes então olha só se nós quisermos medir a potência vamos imaginar que nós temos um circuito que ele é composto por um resistor um capacitor e um indutor todos eles ligados em série temos aqui um resistor capacitor e indutor se eu quiser saber qual é a potência ativa que está sendo dissipada nesse circuito se eu for lá e medir botar aqui um voltímetro para medir a tensão que está sendo aplicada aqui e abrir o circuito aqui e colocar um amperímetro se eu multiplicar aqui a corrente pela tensão que eu estou medindo eu vou na verdade estar medindo a potência total que está aqui é a potência aparente eu estou medindo o valor de S e não vai ser a potência que está sendo dissipada pelo resistor para saber qual é a potência que está sendo dissipada pelo resistor eu preciso de um outro instrumento que é um instrumento que mede isso aqui é um cocefímetro que eu vou mostrar para vocês depois então ele mede a defasagem temporal entre a corrente e a tensão para permitir então calcular qual que é a potência ativa de um circuito elétrico tem que tomar cuidado quando vai ser medido que a potência a potência que a gente mede a potência que a gente mede aqui por corrente e tensão na verdade é a potência total a potência aparente que é a combinação entre a reativa e ativa não é aquela que está dissipada no resistor beleza então olha só mais um resuminho para um circuito puramente irresistível composto somente por um resistor o ângulo a defasagem entre a corrente e a tensão é igual a zero o cosseno desse ângulo então vale 1 e a potência reativa é igual a zero logo a potência ativa é igual a potência aparente um circuito puramente capacitivo ou indutivo então o ângulo aqui pode ser mais ou menos 90 graus dependendo se é capacitor ou indutor o cosseno do if sempre vale zero e a potência reativa vai ser igual a potência aparente então e nesse caso a potência ativa vai ser igual a zero e no circuito misto então que tem capacitor indutor e resistor tem uma combinação dos três como é o caso da maioria dos circuitos reais esse valor então do cosseno de fi o fator de potência ele vai variar entre zero e um e a potência total então tem que ser calculada através dessa equação que eu mostrei pra vocês aqui então olha só pessoal então pra calcular a corrente total que vai circular nesse circuito aqui que tem capacitor indutor e tudo mais nós temos que utilizar a potência aparente que leva em conta então a potência ativa e a reativa beleza não dá pra utilizar somente o resistor porque esses aqui também vão se opor a passagem da corrente elétrica e vão consumir potência tá então olha só pessoal o que que interessa essa potência ativa e reativa é pra nós né então olha só se eu for se eu pegar aqui na minha casa pegar aqui na tomada tá vou desenhar a tomada que eu tenho na minha casa aqui ó tem três furinhos né eu pegar aqui e ligar o capacitor diretamente na tomada vai começar a passar a corrente elétrica aqui ó mas se eu for ali no medidor de consumo que tem da da CE aqui embaixo no prédio ele não vai estar girando ele vai estar parado por quê? porque essa potência que está sendo consumida aqui pelo capacitor é somente potência reativa tá ela está a corrente está totalmente defasada a tensão e esse tipo de potência reativa nós consumidores residenciais não pagamos por ela ela vem de graça pra nós então eu posso deixar o capacitor ligado ali o resto da vida na tomada que eu não vou pagar nada de energia elétrica tá porque a energia que ele vai absorver num quarto de ciclo ele vai devolver num outro quarto de ciclo tá ele consome potência mas devolve potência apesar de estar passando corrente elétrica por aqui ó é claro que essa corrente elétrica pode dissipar um pouco de calor aqui tá aqui vai ter uma perdinha tá mas desprezando a resistência elétrica da fiação né ele só consome potência reativa tudo que ele consome ele devolve a rede e o meu relógio que fica ali embaixo fica parado ele não mede consumo de energia pessoal só que se nós pegarmos uma indústria é o mesmo estabelecimentos comerciais eles pagam por potência ativa e reativa tá então sei lá numa indústria se uma indústria ligar um capacitor direto lá na tomada deles e deixar ligada eles vão pagar por essa energia que é consumida pra carregar e descarregar o capacitor né apesar dessa energia ser devolvida pra rede na verdade o que que tá acontecendo o capacitor aqui como eu mostrei pra vocês ou indutor aqui ó podemos trocar aqui ó ele vai tá consumindo corrente elétrica e essa corrente elétrica tem que ser gerada em algum lugar né ou seja eles tão lá na usina elétrica estão tendo que gastar água do reservatório pra fazer girar turbina pra criar essa corrente elétrica ser transmitida através de milhares de quilômetros somente pra descarregar e descarregar um capacitor né nesse processo de transmissão tem perdas ômicas né como vocês já devem ter estudado né então gasta o dinheiro pra se gerar essa potência reativa porque é gerada a corrente essa corrente tem perdas né gasta energia pra gerar a corrente elétrica então apesar dela não gerar trabalho útil e ser devolvida pra rede elétrica gasta-se né recursos pra gerar essa potência reativa e por isso as indústrias pagam por ela né então a corrente que circula lá por um condutor ela é composta por parte da corrente consumida pela potência ativa e parte pela corrente consumida pela potência reativa do circuito tá então tão vendo que a corrente aqui ela leva em conta os dois termos olha potência ativa e reativa então se eu tenho muita potência reativa muito valor de que muito alto a corrente elétrica vai ser alta também apesar dessa energia não ser usada pra nada somente pra carregar e descarregar capacitor tá então por isso que as indústrias que consomem maior quantidade de energia pagam pela energia reativa tá porque é gasta gasta água lá na usina hidrelétrica pra gerar essa corrente pra gerar essa potência reativa apesar dela não ser usada pra nada tá nós em casa ainda não pagamos né tinha um projeto de lei que queria começar a cobrar de consumidores residenciais por potência reativa né imagina todos os motores que tem na nossa casa né geladeira ar-condicionar condicionador de ar né todos eles tem um fator de potência baixo né eles consomem muita potência reativa tá então eles queriam começar a cobrar isso aí só que não foi aprovado não sei em que fim deu tá mas olha só pessoal apesar da indústria pagar pela potência reativa eles pagam eles pagam se o fator de potência for menor que 0.92 ou seja se a razão entre a potência ativa e a potência total for menor que 0.92 eles pagam um monte de multa tá porque eles estão isso significa que eles estão gastando muita potência reativa tá então as indústrias tomam muito cuidado né pra não ter uma defasagem muito grande entre a corrente de atenção né pra não ter muita potência reativa porque eles pagam multa por isso tá então aqui pra exemplificar pra vocês olha só tem uma conta de energia elétrica de uma indústria lá de São Paulo se não me engano que é de Campinas olha só então pessoal eles pagam a conta de luz deu quase 20 mil reais aqui ó e eles pagam por potência ativa olha só em quilowatt e também pagam por potência reativa olha só eles estão pagando aqui ó 7 mil reais por potência reativa consumida tá e além disso aqui nessa aqui não aparece mas se o fator de potência for muito baixo eles vão pagar mais uma multa também tá então a indústria paga pela potência ativa e reativa onde é que é gerada a potência reativa na indústria em motores principalmente né motores elétricos de grande tamanho eles consomem um monte de potência reativa pra criar o campo magnético necessário pra sua operação tá então por isso que eles consomem os motores consomem muita potência reativa né aqui tem uma outra exemplo de conta de luz né de energia elétrica né então olha só cerca de 30% do custo dessa energia aqui foi devido a potência reativa eles pagaram 2.400 reais de potência reativa aqui em kWh em kWh enquanto o kWh de potência ativa foi um valor foi outra fração tá então por isso que é importante entender o que que tá acontecendo aqui então quando vocês forem lá no TCC depois né calcular o gasto de energia que vai ser no TCC não um projeto de indústrias ou no TCC dependendo que vocês estiverem fazendo quando vocês forem calcular quanto de energia vai ser consumida lá na indústria de vocês vocês tem que levar em conta a potência ativa e potência reativa tá que tem custos diferentes né então vocês vão colocar lá uma bomba centrífica com motor de 300 HP o motor que vocês selecionarem tem que tomar cuidado aqui porque vocês vão pagar a potência reativa então muitas vezes a potência reativa ela é muito mais cara que a potência ativa né então tem que tomar cuidado é isso né que a energia total que é consumida é a potência aparente aqui tem que tomar cuidado tá então pessoal pra o William aí vai entender essa analogia bem olha então dá pra fazer uma analogia da potência aparente com um copo de chope tá olha só a espuma do copo de chope corresponde a potência reativa a espuma não serve pra nada né eu sei que serve né pra não deixar sair o aroma tudo mais né mas ela a espuma tá aqui faz parte do chope a gente não transforma ela em nada de útil e a parte útil do chope é a potência ativa o líquido seria igual a potência ativa então o somatório dos dois corresponde a potência aparente né ou seja a potência reativa é necessária a espuma é necessária pra o funcionamento do chope né assim como a potência reativa é necessária lá pro funcionamento do motor tá então tá vendo a potência reativa então ela não é usada pra nada né ela tá compõe aqui o copo de chope mas ela não tem um trabalho útil né não é transformada em coisa útil assim como é o líquido do chope né que seria análogo então a potência ativa algumas continhas aqui pra vocês visualizarem depois vocês podem tentar fazer isso aqui de novo tá pra vocês verem de onde é que tira como é que calcula essas potências ativas e reativas tá então olha sai um determinado circuito né alimentado por tensão de corrente alternada de 220 volts mediu-se com o amperímetro uma corrente de 4,4 amperes né e nesse mesmo circuito mediu-se com o cocefímetro o valor de 0,8 indutivo né então tá pedindo pra determinar qual que é a potência total ativa e reativa desse circuito o que que é o cocefímetro né o coceímetro em alguns lugares aparece esse equipamento aqui que ele mede a defasagem entre a corrente e a tensão tá então olha só se o circuito é um resistor né somente por um resistor então ele vai ficar certinho aqui no meio ó se o circuito tiver indutor ou capacitor ele vai girar o ponteiro de um lado pro outro aqui dependendo né se ele é um circuito indutivo esse ponteirinho vai aqui pro lado indutivo né se o circuito tiver capacitores né esse ponteirinho aqui vai pro lado dos capacitores aqui do fator de potência capacitivo tá então é esse equipamento aqui que ele mede a defasagem entre a corrente e a tensão então olha só pra calcular a potência total eu vou multiplicar somente a corrente pela tensão né vai dar então aqui 968 volt ampera né VA de potência aparente tá como o cosseno de fi então vale 0.8 né o fator de potência também vale 0.8 tá então olha só a potência ativa pode ser calculada multiplicando a potência aparente pelo cosseno de fi pelo fator de potência né então vai dar 774 watts e a potência reativa né ela pode ser calculada pela diferença né entre a potência aparente e a ativa tá então fazendo o cálculo aqui vai dar então 1240 volt ampera reativo tá então observe que se eu somar as duas aqui né não é linear a soma não vai dar igual a potência total tá porque elas relacionam assim de forma quadrática certo aqui até o menos faço uma correção não é mais é menos tá então é assim que se calcula né a potência ativa reativa aparente do circuito elétrico então a gente precisa além do voltímetro e amperímetro precisamos então de um cocefímetro né ou algum equipamento que mede a defasagem né nessa fator de potência tá aqui tem um outro exemplo que vocês podem fazer depois com calma tá então olha só é um circuito né alimentado por uma fonte que a gente tem terminada então esse circuito tem um resistor tem um capacitor e tem um indutor e tá pedindo então qual que é a corrente que vai circular pelo circuito qual que é a potência ativa reativa aparente o fator de potência que vai ter nesse circuito aqui tá então o cálculo não é nada difícil tá então primeiro a gente calcula qual que é a reatância capacitiva a reatância indutiva né através daquelas equações que eu passei pra vocês calcula a reatância resultante aqui né que vai dar 11.2 ohms depois junta e através então dessa reatância resultante aqui a gente calcula qual que é a potência ativa a reativa que vai ser dissipada no circuito né e pelo valor da resistência a gente calcula então qual que é a potência ativa dá 2420 watts e a potência total então o aparente vai ser o somatório né a raiz quadrada do somatório dos dois ao quadrado né que vai dar então quase 5 kVA aqui de potência né e o fator de potência então a defasagem entre o ângulo da corrente de tensão pode ser calculado dividindo né a potência ativa pela total que dá um fator de potência então de 0.5 né então o cosseno do ângulo da defasagem vai dar 0.5 tá então significa que a corrente de tensão não estão em fase tá olha só pessoal se eu conseguisse sintonizar aqui ó pra que o esse valor aqui ó fosse igual esse valor aqui de baixo né se eu ajustasse o valor da capacitância aqui ó pra que esse resultado aqui desse 37.7 quando eu fizesse a conta aqui da reatância resultante isso aqui ia dar igual a 0 né ou seja o circuito ia se comportar como se fosse um circuito puramente resistivo né se ele ia ele ia a corrente de tensão iria começar a ficar em fase né e o circuito ia se comportar como se o capacitor indutor não existisse porque é criada uma ressonância né então é só uma né a reatância então nesse caso vai ser igual a 0 e a impedância fica igual a resistência só né então o circuito a fonte enxerga o circuito como se fosse um circuito puramente resistivo tá depois eu faço esses cálculos com calma vejam se vocês entendem que eventualmente vocês podem fazer esses cálculos aqui né lá no projeto de alguma indústria né o dimensionamento de algum motor e eu usei isso aqui na minha tese doutorado né pra calcular qual que era a potência que tava sendo consumida pelo equipamento que eu construí né então tive que calcular qual que era a potência total levando em conta a potência ativa e reativa né que eu utilizava lá um circuito que tinha um fator de potência mais ou menos 0.5 então né se eu fosse ampliar essa escala desse equipamento que eu construí a indústria ia tá pagando um monte de energia reativa ia pagar multa né então eu precisei calcular qual que era a potência a potência real que tava sendo consumida né que é a potência aparente ou a total pra fazer os cálculos de consumo energético de forma correta então olha só pessoal aqui tem alguns exemplos de alguns equipamentos que tem um fator de potência diferente de um né então aqui tem o exemplo do motor elétrico tá muito comum pra acionamento de bombas ventiladores centrífugos né transportadores né tudo que a gente estuda lá em operações unitárias mas utiliza o motor pra acionar basicamente né então olha só a placa desse motor né todo motor sempre tem uma placa né que traz informações elétricas né características elétricas desse motor né então vejam esse motor tem uma consome uma potência ativa olha de 3 kW tá então olha só ele pode ser ligado em 220 ou 380 volts ou seja ele pode ser ligado em delta se ele ligar em delta em 220 volts se ele ligar em estrela em 380 olha e aqui é dado a corrente que ele vai consumir em cada tipo de ligação tá aqui pessoal tá apresentado o fator de potência desse motor tá então o fator de potência dele é 08 né então ele não é um circuito puramente resistivo né um circuito indutivo porque ele o motor é basicamente uma bobina gigantesca né então ele se comporta como se fosse um indutor né então aqui a gente olha como ligar o motor em estrela em triângulo né olha só tem a ligação em triângulo e a ligação em estrela aqui né como eu falei pra vocês lá no início da aula né então sempre na placa do motor vai dar essas características tá então veja se ligar esse motor uma indústria utilizar esse motor aqui sem fazer nenhuma correção eles vão pagar multa pelo fator de potência abaixo né o fator de potência é menor que 0,92 tá olha aqui tem um outro exemplo de uma placa de motor tá então olha só um motor de indução né com gaiola tipo gaiola de esquilo né então é outra história então dá a potência dele né daqui também o fator de potência olha só 0,84 tá a ligação dele em 480 volts tá uma rede trifásica que tem 480 volts então sempre aparece essa informação de equipamento que vocês vão utilizar tá e tem aqui um outro motor ainda olha só ele dá o cosseno de fi ó cosseno de fi vale 0,87 né ou seja o fator de potência vale 0,87 e observem pessoal que o fator de potência não é igual a rendimento tá o fator de potência não significa o fator de potência de 0,8 não significa que ele tem um rendimento de 80% tá mas é só com relação lá a potência ativa e reativa que ele é consumido o rendimento dele é outra coisa né quanto que ele converte da potência que ele está consumindo em movimento em torque lá no eixo tá então pode ter perdas por atrito por outra coisa tá mas então o fator de potência não se relaciona com rendimento do motor então veja pessoal esse motor aqui ele pode ser ligado em três tensões diferentes né olha só em 220 380 ou ainda em 440 né pode ter rede trifásica que tem 440 660 volts né tem várias várias tensões de rede trifásica tá quanto maior for o tamanho da indústria quanto mais potência ela consome maior vai ser a tensão que vai estar sendo alimentada né do motor também o meu irmão trabalha na WEG que fabrica motores eu converso com ele em seguida assim sobre o tamanho de motores né eles vendem motores lá de mais de mil cavalos de potência né o motor tem sei lá quantas mil toneladas de peso é um caminhão inteiro pra carregar o motor né e esses motores eles operam a vários kilovolts de tensão né porque a corrente que ele consome é gigantesca né então se for trabalhar 380 ele ia puxar 10 mil amperes não tem não tem fiação com o suporte 10 mil amperes né então eles elevam muita tensão pra que baixe a corrente de operação né e quanto maior é o motor também que vai que vai ser utilizado geralmente o fator de potência vai cada vez mais próximo de 1 né eles vão fazendo um melhor projeto elétrico desse motor eles vão melhorando lá o funcionamento dele pra que o fator de potência fique mais próximo de 1 e não precisa fazer uma correção muito grande desse motor tá e mesmo assim pessoal imagina lá que tem uma indústria tem 100 motores com o fator de potência 0,87 ligado né eles vão pagar multa vai ter muita potência reativa sendo consumida então uma forma de compensar esse baixo fator de potência dos motores é utilizar um banco de capacitor você lembra que o capacitor ele tem comportamento inverso ao indutor então ele anula o que o indutor faz né então se a corrente tá atrasada o capacitor consegue puxar a corrente um pouco pra mais próximo da tensão consegue sincronizar um pouco mais né então nas indústrias eles utilizam um banco de capacitores um monte de capacitores ligados aqui em paralelo que são conectados à rede elétrica pra aumentar o fator de potência que vai estar consumindo pela pela indústria lá então eles conseguem deixar o fator de potência maior que 0,92 eles ligam capacitores né ou várias podem ir ligando desligando os capacitores aqui dependendo né de quantos motores que tem ligados nessa rede elétrica pra fazer com que o fator de potência fique mais próximo de 1 o mais próximo de 92 possível né então eles ficam ligando desligando o capacitor lá pra conseguir compensar esse baixo fator de potência dos motores de indução e fazer não deixar a indústria pagar multa tá então dá pra fazer esse cálculo aqui até de qual que tem que ser o tamanho do capacitor pra deixar o fator de potência no 0,92 tá é simples de fazer isso aí mas não vou fazer aqui com vocês que não toma bastante tempo tá mas saibam que existe isso tá então o banco de capacitores ele serve ali pra corrigir o fator de potência numa indústria e evitar com que ela pague multa tá